A força de vontade é muito limitada, na verdade, o que conduz mais o seu comportamento é um arranjo contextual que você tem que criar para permitir que esse comportamento seja executado, então esse é o primeiro ponto, você quer treinar? Tem que ter uma academia perto, quer beber água? Tem que ter uma garrafa perto, você quer estudar mais? Tem que ter um tempo para estudar, ah, mas eu não sei o que, cara, tudo bem, então, talvez um dia você venha a ter esse tempo, ou abre mão de alguma coisa, não sei, você quer aprender a tocar piano, você tem que ter um tempo para treinar a tocar piano, e tem que ter um piano, não adianta o piano estar duas linhas de metrô da tua casa, você vai desistir com o tempo, vai estar chovendo, você vai estar cansado, você não vai pegar o metrô para tocar piano, então a primeira coisa, Fermento, é rearranjar o contexto e o ambiente onde você está, de forma que permita que você tente executar aquele comportamento, mais ou menos você querer jogar futebol, você tem que ter uma chuteira, uma meia, uma caneleira, um lugar para jogar e um time para que aceite você, então esse é o primeiro item, se você vai conseguir jogar e engajar naquele comportamento é outros 500, mas tem que ter primeiramente esse rearranjo ambiental, e esse rearranjo ambiental, vale ressaltar, eventualmente envolve, acho que essa é a parte mais difícil, afastar pessoas, cara, tem pessoas que eventualmente vão punir você querer fazer aquele comportamento, está emagrecendo e tal, começa a zoar, não vai querer minha pizza com nós, entendeu o que eu quero dizer? Então esse é um ponto, primeiro. E ter a capacidade também de driblar as coisas que te desvirtuam do que o que tu quer fazer. É, esse é o segundo item, vou te falar, esse é o primeiro rearranjo contextual, tem que ter, tem que ter, não tem muito o que fazer. Segundo item, você tem que ter para você, e aí acho que vem de autoconhecimento, psicoterapia, não sei exatamente onde você pode encontrar isso, ou você mesmo chegar nessas conclusões, você tem que ter de forma muito clara para você, quais são os motivos para a ação que você está fazendo. E aí entra a famosa motivação, que é o motivo para a ação. A galera, eu posto os negócios, ontem eu postei em Reels lá, e os caras não entendem, velho. Realmente eu não sei se é uma dificuldade interpretativa que é produto de uma baixa qualidade cognitiva dessas pessoas, né? Ou se é de fato zoeira, assim, tipo, eu vou zoar ele, vou fingir que eu não entendi, porque eu não sei como ser mais claro. Não, eu acho que a galera não entende mesmo. É porque a galera... Você sabe o que eu postei, né? Que disciplina, motivação importa mais que disciplina. Cara, é porque a galera ficou anos sendo bombardeado com disciplina, disciplina, motivação não importa. Mas a neurociência não tem nada a ver com isso, cara. Eu sei, mas aí os caras não querem isso. Pergunta, chama qualquer neurocientista aqui que você conhecer, ou qualquer pessoa da neurociência. Se a pessoa falar que disciplina importa mais com motivação, devolve o título de doutor da pessoa. Mas eu acho que é uma questão só semântica, entende? Pois é, mas exatamente. Então eu vou explicar agora, de novo. Tá. Motivação não é alegria. Euforia não é você estar... É, yeah, vou fazer, uhul. Isso não é motivação, cara. Isso é euforia, é... Entusiasmo. Entusiasmo, exato. Qualquer outro nome que você queira dar. Motivação, você pode ter motivação estando muito triste, estando muito pra baixo. Um pai que tá desempregado, uma mãe que tá desempregada e que precisa botar comida na mesa pro filho, ela não tá sorridente e falando, yeah, vamos fazer. Ela pode tá extremamente magoada com o planeta inteiro, por diversos N situações que aconteceram. Ainda assim, ela tem um excelente motivo pra ir trabalhar e pra conseguir botar o dinheiro no negócio. Entende o que eu falo? Então a motivação é um motivo para fazer aquilo ali. Então além de você ter o rearranjo contextual, que permite com que você minimamente execute aquilo, você também tem que ter bons motivos claros pra você do porquê fazer aquilo. Por exemplo, eu tô melhorando meu inglês agora. Tô melhorando meu inglês e tô estudando português também. Tô estudando algumas coisas de português pra melhorar minha escrita. E tô melhorando meu inglês porque eu quero fazer algumas coisas no futuro aí que não interessa agora. E eu tenho um motivo muito claro, cara. E às vezes a aula de inglês é um porre. Entendeu? Não é nada pessoal aí pro seu Diniz. Mas é que às vezes é chato, cara. Entendeu? Do, does. É chato ficar estudando aquilo. Porra, aí como é que fala no passado aí? Tem essa regrinha, o many é pra isso, o much é pra aquilo. E ele fala, cara, tem que decorar. É uma regra. Um é contável, o outro é pra coisa incontável e blá, blá, blá. E eu queria falar. Eu não queria estar aprendendo no meio. Eu queria saber falar, falar e tal. Só que eu entendo que passa por aquele e toda vez que eu tô sacudo, eu lembro que eu tenho um motivo muito claro. Não é a disciplina, cara. A galera confunde, eu acho. A disciplina é... Cara, eu vou te falar assim que do ponto de vista neurocientífico eu nem sei onde tá a disciplina. É um conceito inútil. Eu nem sei onde tá no cérebro a disciplina. Eu acho... Eu acho que não existe um comportamento que você faça que não envolva os circuitos motivacionais estarem ativos. Pra você provar que existe disciplina do ponto de vista neurocientífico, você tem que me mostrar um animal, roedor, um primata, nós, né? Um primata... Um mamífero. Um mamífero, qualquer bicho aí que você esteja estudando, fazendo um comportamento que envolve um drive, sem que os circuitos motivacionais estejam ligados. Eu não sei como. Eu não sei aonde que tá... Eu não sei aonde que tá a via da disciplina no cérebro. Pode ser o hábito. Hábito pode ser. Porque existem regiões no cérebro que tem circuitos formados que permitem a pessoa criar um hábito que muitas vezes não tem necessariamente uma grande inervação, uma grande circuitaria que envolve os neurônios motivacionais que estão envolvidos com o sistema do motivacional. Tudo bem. Então, quem sabe hábito seja disciplina. Um hábito... Escovar o dente. Às vezes, você não vai toda hora que escovar o dente e você fala, vou escovar meu dente porque eu não quero que a cara incorrô o esmalte para eu não ter que... Talvez você não pense nisso. Só vai lá, escova o dente, dirigir. Mas não é isso. Talvez você liga o pisca. Você liga o pisca e não pensa, vou ligar o pisca agora para o carro de trás. Mas não é assim que a galera usa a palavra? Pois é, exatamente. Isso é um hábito, cara. Beleza, tu vai fazer um comportamento sem ter um motivo claro para fazer aquele comportamento. A galera chama de disciplina a... A motivação. Só que sem entusiasmo. E é legal que... A galera chama de disciplina a motivação com entusiasmo. É, não. Sem entusiasmo. Perfeito. Isso. Aí com entusiasmo a motivação. Isso. Isso. É isso que eles querem dizer no fundo. É, cara, mas não é isso, velho. Do ponto de vista neurocientífico não é isso, desculpa. Não é, velho. Não é isso, entendeu? Daí eu posto e os caras ficam me xingando. É, esse cara aí não sabe nada. Porra. Puta, velho. É que essa é uma discussão... Essa é uma discussão... Mas você me entendeu. Eu entendo. Tá, beleza. Então, não é inútil, cara. Por que não? Não é inútil porque vai vir o cara aqui para você e eu falo, Fermento, a diferença entre quem consegue e não consegue é quem é disciplinado. Não é, velho. Mas isso já aconteceu muitas vezes. Não é. Não é essa diferença. Só que eu não vou discutir, porque eu entendo o que o cara quer dizer. Eu sei, cara. Você não vai discutir. E não é seu papel discutir. Eu entendo. Beleza. Algumas pessoas até argumentariam. Você tem que discutir, sim, cara. Você tem que combater. Mas é que eu entendo que ele está querendo dizer exatamente o que você está dizendo. Só que o cara que está em casa às vezes vai falar, porra, velho, mas eu não consigo, eu não sou disciplinado, eu sou um merda. Quando, na verdade, a pessoa deveria inclinar o seu processo atencional para resolver os motivos e fazer todo esse negócio aí inteiro, entendeu? Tu ainda não se inscreveu?